Onde que a gente está, Ed? Sabe onde a gente está? No passeio? Hoje a gente está em Ayutthaya Aqui, ó Tá vendo ela sacudindo essa vareitinha? Passando uma espécie de encontro lá Aquela caixinha, aí elas fazem oração Uma boa resposta Ela vai ficar aqui até cair um palito Quando cair um palito Ela vai ver o número que está ali Aí ela vai pegar um papelzinho ali Daquele lado Qualquer um pode fazer isso? Qualquer um pode fazer isso Coloca lá, Ed, aqui no buraco Você consegue alcançar Alguma coisa Vai representar alguma coisa Algumas são para a escola Alguns para os noviços Algumas são para a eletricidade Outras são para pagar a água Diferente das igrejas Aqui é você que decide o que você está doando Para onde vai a sua doação Pronto, a Elita vai falando que ela sabe mais do que eu Fala aí o nome do templo que a gente está O nome do templo é Watananchang Ele é o templo mais antigo de Ayutthaya Antes de Ayutthaya ser fundada como capital Ele já existia aqui E ele sempre... Os chineses tomaram conta dele É um templo budista Mas os chineses que sempre tomaram conta Por causa dessa área Era muito útil É muito chinesse Nas paredes também Você está vendo que ele é toda decorada Para o mini Buda? A redor é aquela inteira Doente de Buda A doação é tudo aqui para comprar Para dar para os monges Eles vivem de doação A prosperidade A prosperidade Sim, o mesmo, sim? Ok Nossa motorista Pensa O que eu acho Sim, bem Sim Nosso motorista traduzindo a mensagem E a gente tem que Chacoalhar aqueles negocinhos, aí cai um número Como que é o nome daquele? Tem um nome? Daqueles pauzinhos que caem É o Que é um adivinhador É o que diz a sorte Muito obrigada Aí saiu um número meu Saiu o número 17, mas tá tudo em Thai Ninguém entende nada Eu tava pedindo pra ele traduzir Aqui é 17 o meu Aí ele disse que era falando sobre a prosperidade Mas eu acho que deve ser difícil de traduzir Bom, nem falei direito A gente tá aqui hoje em Ayutthaya Que é a antiga capital Da Tailândia A capital anciã Da Tailândia A gente tá visitando alguns templos e tudo A gente tá aqui com a Zelita Nossa guia E um motorista daqui local E é uma hora e meia mais ou menos De Bangkok Então a gente tá saindo agora do primeiro templo E a gente vai pra outra Música 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 Esse aqui é o... Tenho que olhar aqui Porque eu não sei de qual Wat Yai Shaya Mongol Eu sei porque tá aqui no bilhete E é muito grandão E lá dentro Não sei se a gente vai entrar Porque tem muitos degraus Bom, eu tô dando uma volta aqui sozinha Ele ficou ali com a guia E eu vim dar uma volta aqui Eles ficaram ali embaixo da sombra Porque não dava nem pra sentar ali no sol Que tava muito quente o chão Tá muito calor Muito Não sei se vai dar pra perceber Mas eu estou... Morrendo Hoje não tá nem tão sol Mas tava, sei lá Muito abafado Música Wat Mahatad Falei certo? Falei certo Esse aqui é o parque histórico Histórico? Nacional? Como que é? Ela foi tombada como patrimônio da Unesco E então assim Hoje em dia tem tido mais procura ainda As pessoas vêm mais ainda Pra poder olhar essa parte antiga Muito turista É bem turista Muito turista mesmo Comparado ao primeiro que a gente passou O Akana Chang Esse ele tem muito grande Sim E as pessoas vêm pra poder ver essa cabeça É a cabeça de um Buda Que tá... Música AMERICA Música Música Muito lindo, maravilhoso, história pura, mas o calor, dá pra ver ou não? Como é que é o nome do prato, né? Patai, a Liana tá comendo patai, ela se arriscou num prato bem painelês hoje, vamos ver se ela aprova. Não, é bom. Não, é gostoso, sabe? Só que é um pouquinho apimentado. Apimentado, geralmente não vem pimenta. Nossa, esse pimenta. Mas é bom. O meu tá bem apimentado também, mas é gostoso. E o bebê tá esperando o frango frito dele com arroz. A gente tá aqui ainda em Utah e a gente veio ver aqui num parque que tem os elefantes. Olha só eles aqui. Mas eu tenho pena de andar neles. Eu acho que é muito peso. Dá um aperto no coração. Porque, ó, estão aqui todos treinados. Aí você dá um dinheiro e tudo. E aí você pode tirar foto ali com ele sentado fazendo essa pose. Ou então... Ou então você pode montar ali. Dar uma volta com ele. De novo. Esse é o último templo, ou resquício de tempo que a gente está visitando aqui em Utah. Esse é o último, né? É o último. Aqui. Muito lindo. É o último templo. O calor ainda tá de matar, mas pelo menos tá melhor do que lá no outro. Porque agora já tá no final da tarde. A gente passou o dia pra cima e pra baixo aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto